Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato e o Atlético cumpriu a profecia dos gramados. A temporada 2021 foi o ano com a menor média de gols sofridos do clube neste século. O Galo fecha a conta com três conquistas, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e o Brasileirão. Foram 75 jogos disputados, soma-se as competições vencidas e a Copa Libertadores. O Alvinegro viu a meta ser superada apenas 52 vezes, o que dá uma média de 0,69 gols por partida. No Campeonato Mineiro, foram oito gols sofridos em 15 jogos, com dois empates sem gols nas finais contra o América. O Galo levou a taça justamente por não ter a rede balançada, uma vez que garantiu vantagem de dois empates por ter feito melhor campanha na fase de classificação. Na Copa do Brasil, foram seis gols em dez duelos. O Alvinegro sofreu apenas uma derrota. Mais do que isso, em metade dos compromissos, a equipe não levou gol. O Campeonato Brasileiro foi conquistado com a melhor defesa da competição. Em 38 rodadas, 34 gols sofridos. Em 16 jogos, a defesa saiu ilesa. Por fim, na Libertadores, o Atlético sofreu quatro gols em 12 confrontos. Com uma campanha invicta, o Galo acabou eliminado pelo Palmeiras, que viria a ser campeão após dois empates. 0 a 0 em São Paulo e 1 a 1 no Mineirão. O gol fora de casa assegurou a vaga aos paulistas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto